Pode vir, tá de cor Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhar Pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí, foi mágoa pra voar Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí, foi mágoa pra voar Pra ver se esse amor foi afogado Chegando lá, algum filho da mãe Também chamou ela pra ir E ela foi com o outro E eu que não sou de levar a sofrimento pra casa Quando ela foi dentro de mim, a vista passou e eu não vi mais nada Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí, foi mágoa pra voar Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí, foi mágoa pra voar Pulei na piscina, só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí, foi mágoa pra voar Só pra ficar sem desesperado E quando eu caí, foi mágoa pra voar Pulei na piscina, fazer se esse amor foi afogado Música Música